Tem vigor o decreto 10.638 do decreto federal, que retira o piscofins do combustível, do óleo diesel, na verdade, e do gás de cozinha. Então, desde o dia 1º de março, já estava valendo esse decreto federal. Então, o óleo diesel, não importa qual é o óleo diesel, se é o S-500, se é o S-10, o óleo diesel, em geral, eles estão isentos de impostos federais. E o gás de cozinha também teve a redução do imposto federal. Não vou conseguir te falar quanto reduziu agora, porque a realidade de Mato Grosso é diferente por causa do ICMS no estado que é muito alto. Mas estamos cobrando. O PROCON, como ele está vinculado muito mais ao Covid hoje do que a fiscalização, mas vamos notificar os postos de combustível sobre esse decreto, sobre o cumprimento dessas medidas. E, posteriormente, também entrará em vigor o decreto 10.634, que relata sobre a placa. Acho que muitas pessoas já ouviram falar da placa, do que vão ter que colocar nos postos de combustível, dizendo qual o ICMS pago, qual o valor do combustível comprado na refinaria e tudo mais. E essa entrará em vigor dia 27 ainda, de março. Mas o PROCON já está ciente, já vamos cobrar desses combustíveis, dos postos de combustíveis, a questão, pelo menos, do óleo diesel, que é o decreto federal hoje. Então, informar essa população que fique ciente, que observe a questão do cupom fiscal do óleo diesel, principalmente, que é só o óleo diesel, e para ver se essa questão já está sendo implementada no estado, aliás, no município. E, se não tiver, que venha ao PROCON e faça reclamação formal, porque a gente vai fiscalizar, de fato, esse estabelecimento.